E aí E aí Estou empacadado. Estou empacadado. O porto é de baixo. Cerro. E aí 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 Estão prontos de moedas. No portão industrial, em Grécia, no circuito da pista 01, no setor eco do aeródromo. Tirem através da torre. Desto em Provencer. Porto 14,os do porto de terra, solo 29, e pra direita, até a Segur, Alfa, até MTX. Alfa, até MTX, da Sul, Alfa. E aí